Temos liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Temos liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Temos liberdade aqui, Espírito de Deus, Temos liberdade aqui. Eu sou teu lar Curte as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Curte as coisas de lugar O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sabe a minha alma Pode ser, mas um, dois O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sabe a minha alma Tua morada Tua morada Eu sou teu lar Curte as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Curte as coisas de lugar Eu sou teu lar Tua morada Amém. Amém. Nem me confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder. Deus é bom o tempo todo. Jesus, meu dia é. Amigo e dovedor, ele é. O meu bom, paixão. E quando eu sentir perdão, eu encontriarei. Amém. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Você sabia que o Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração nesse exato momento? Você sabia que o Senhor Jesus está constantemente batendo a porta da sua vida? Esperando ser recebido? Esperando ser aceito? Ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor Jesus quer fazer morada em nossas vidas, em nossas casas, em nossos corações. Mas ele não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Lembram-se que Jesus certa vez disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele bate a porta do coração de todo mundo. Ele diz, Eis que estou à porta e bato. Mas ele disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele não vai salvar ninguém pela força e nem pela violência. Jesus só vai perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que reconhecer e se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele. A Bíblia nos ensina que se rejeitarmos ao Senhor Jesus, a sua palavra, diante da nossa geração, quando chegar na eternidade, ele também nos rejeitará. Nos deixará de fora, da glória, diante do Pai que está no céu. E nos dará uma terrível mensagem de reprovação e repulsa. Uma palavra dura, dizendo assim, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa dura, não é mesmo? Que mensagem terrível será dita a todos aqueles que, mesmo que tenham fé em Deus, mesmo que tenham religião, se não aceitarem a Jesus, se ficarem longe da presença do Senhor, serão deixados de fora da eternidade com Cristo. E se ficarem de fora da eternidade com Cristo, estarão em eterno sofrimento, em um lugar em que a Bíblia diz, ali haverá pranto e ranger de dentes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa mensagem puríssima está separada para aqueles que rejeitarem ao Senhor. Por isso, não endureçam o seu coração, porque se recebermos ao Senhor Jesus, diante da nossa geração, se dermos testemunho do Seu nome, Ele também nos aceitará, nos receberá diante do Pai que está no céu, na glória, na eternidade. E nos dirá, vinde, benditos do meu Pai. Quem recebe a Jesus, recebe vida, recebe perdão, salvação. Aceite a Jesus agora mesmo, Ele dirá, vinde, benditos do meu Pai. Vinde, possuir por herança, o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Vale a pena aceitar a Jesus, a promessa para quem aceitar a Jesus é de bênção. É maravilhosa, é presença da glória por toda a eternidade. Estar com Cristo para sempre é maravilhoso. Por isso, Ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a mim e a você. Mas não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Ele disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus só vai perdoar e salvar aquele que crer no Seu nome, que reconhecer e se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com Ele, aceitando-o como Senhor e Salvador pessoal. Aceite a Jesus agora mesmo e seja salvo por Ele. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.